Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, com a última série do Cartola FC e bora lá para mais uma rodada, vamos aí se encaminhando para 13ª e eu me saí mal velho, não tão mal, mas eu fiquei acima aí da média dos cartoleiros, que não foi uma boa média nessa rodada, mas velho, eu consegui aí apenas 50.21 pontos, que é abaixo, 32.28 pontos abaixo da minha última rodada, que foi uma rodada bem boa e eu perdi 0.85 do meu patrimônio, ainda estou acima da média, tanto na média dessa pontuação dessa rodada, quanto dos cartoleiros, então está de boa. Meu maior pontuador aqui foi o Thiago Neves, coloquei ele contra o Palmeiras, ele fez um gol e também aqui o menor pontuador foi o Nenê com 3.50, tá? Bom, bora aqui então velho, antes vamos dar uma olhada aqui na nossa liga e depois já vamos embora, como eu termino aqui, tá? Escalar o meu time, vamos dar uma olhada na liga, eu devo ter caído mais posições ainda, se você ainda não está na liga e quer entrar, manda o primeiro link aqui na descrição, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, eu subi, é, eu subi mano, eu acho que eu subi, deixa eu dar uma olhada, hum, não, eu dei sim, velho, eu caí 20 posições ou eu caí pra 20? Eu acho que eu caí pra 20, tá, caí pra 20 lugar, não caí tanto, eu estava em 15, 16, 17, alguma coisa assim, caí pra 20, não está tão ruim, vamos ver aqui os primeiros colocados, primeiro lugar aqui o Jonas Marcelo do Gotham 04, segundo lugar Guilherme Santos do SE, o Deito 2, em terceiro lugar Vinícius da Silva do Tristan FC, em quarto lugar é o Caleb City do, na verdade o Caleb Barbosa Silva do Caleb City, em quinto lugar aí o Truck Demolidor do Luiz Henrique, então vocês os 5 primeiros, podem ver os 10 primeiros colocados, como eu disse, quer entrar na liga, o primeiro link na descrição, beleza? Bom, bora lá mano, bora lá diretão aqui, dar uma olhada aqui nos jogos dessa rodada e vamos aqui escalar o nosso time, vamos vender todo mundo, será? Eu não sei, eu gostei dessa formação com 3, com 3 zagueiros, é, fica mais povoado aqui o meio de campo, eu vou continuar com essa formação, eu não fui bem, mas porque o Nenê não foi bem, vamos até dar uma olhada aqui, ó, o Jean não foi bem, é, perdeu né, o Bahia perdeu o último jogo, e, não, na verdade não perdeu, acho que foi 1x1 se eu não me engano, né, deixa eu só dar uma confirmada aqui, foi 1x1 contra o Fluminense, exatamente isso, mas ele levou o gol, então, ele acabou não pontuando bem, na verdade negativou em 2, tivemos o Mina, não comprometeu, o Babuena foi bem, o Jeromel também não comprometeu muito, o Nenê foi bem mal, velho, o Thiago Neves foi o meu melhor, podem ver, meu melhor foi 9.90, não é uma nota alta, né, mas quem colocou o goleiro do Havaí estourou, hein, mano, caraca, alguns outros aqui, eu apostei muito em jogadores do Grêmio, o Grêmio infelizmente perdeu para o Havaí, né, ninguém esperava isso, o João aqui fez um gol, 8.90, e o Levir foi bem também, tá, então vamos aqui vender o time inteiro, eu vou deixar, eu acho que o Mina, o Mina eu vou deixar, o Babuena vai sair, porque Palmeiras e Corinthians agora, aí deve pesar um pouco mais, meu coração, né, mano, Pedro Jeromel, vamos tirar aqui o Nenê, Thiago Neves, eu quero ver contra quem joga, tirar o Jarson, tirar o Ramiro, o Luan eu vou deixar, eu acho que o Grêmio vai querer ganhar, né, esse próximo jogo de qualquer jeito, o Jô sai e o Levir também sai, tá, vamos agora dar uma olhada aqui e escalar o nosso time antes, deixa eu ver aqui os jogos, eu tenho, claro, pode acontecer o contrário, mas eu tenho quase certeza que o Palmeiras ganha do Corinthians, mano, é, nenhum clube, sei lá, se algum clube já ficou invicto, é, um turno inteiro, não tenho certeza, talvez já tenha acontecido, mas muito, há muito tempo atrás, é um fato muito raro, e eu não acredito que o Corinthians vai conseguir ficar um turno inteiro invicto, velho, o Palmeiras acho que ganha dentro da nossa casa, dentro da arena, então eu acho que a gente leva esse jogo. Atlético Mineiro e Santos, jogo complicado, Ponte Preta e Bahia, a ponte é meio inconstante, mas eu acho que dá ponte, temos Fluminense e Botafogo também, clássico, complicado, aqui eu falei que dá Palmeiras, Paranaense e Cruzeiro, outro jogo complicado também, Cruzeiro tá indo bem, né, mano, veio de duas derrotas, mas jogando bem, fazendo gols, isso no Brasileiro, né, Vitória e Vasco, jogo complicado também, mas eu acho que, sei lá, empatezinho aqui tá de boa, Flamengo e Grêmio, jogão, velho, São Paulo e Atlético Mineiro, podemos apostar em alguns jogadores de São Paulo, mesmo não querendo, né, mano, acho que o São Paulo vai ganhar, Esporte Chapecoense, Havaí e Curitiba, é, bom apostar em alguns dos Havaí, porque o Havaí foi lá, mano, lá no Grêmio, lá em Grêmio, na verdade, e ganhou do Grêmio, então pode ser uma boa, 2x0 ainda, não foi aí placarzinho magro, não, Esporte Chapecoense, tá, então vamos lá, mano, começar aqui pelo goleiro, vou tirar aqui, e vamos lá pelo goleiro, mano, Fernando Praz, não sei nem se o Praz joga esse jogo, tá, não sei nem se o Praz joga, sempre o Jailson, então não vou colocar o Praz, esse é o Douglas que pontuou, fez apenas 33 pontos na última rodada, será que vai manter essa média, mano, ele vai ser um dos mais escalados agora, mas com certeza, e eu acho que eu vou nele, viu, velho, aqui em cima não tem nenhum que eu estou com muita confiança, temos o Fábio, o Vitor, o Aranha, eu teria confiança no Praz, se eu tivesse certeza que ele jogasse, mas eu não tenho a certeza que ele vai jogar, então vamos aqui de Douglas, velho, vamos com o goleiro do Havaí, Havaí contra o Curitiba, o Havaí vem empolgado da vitória, então pode ser, pode ser que o Fábio aí faça novamente, o Douglas, na verdade, faça novamente um bom jogo, então vamos voltar, vamos aqui pegar mais dois zagueiros, eu queria pegar o Hever, eu vou de Hever, o Hever eu venho colocando ele em várias rodadas, ele sempre vem pontuando muito bem, e vamos também aqui de Rodrigo Caio, nossa zaga então, Mina, Rodrigo Caio e Hever, que zaga, hein, mano? Thiago Neves, deixa eu ver se o Thiago Neves vai continuar ou não, Thiago Neves, Cruzeiro e Atlético Paranaense, talvez o Thiago Neves, eu não coloco, mas ele pode vir a jogar bem, eu vou deixar o Thiago Neves, vamos colocar também aqui o Diego, o Diego sempre que eu aposto nele, ele vai bem, tá, temos então o Diego, Thiago Neves, vamos ver, o Guerra não deve jogar, não sei, pelo menos ele não está aqui, eu acho que ele joga, mas não está aparecendo aqui, temos o Everton, que vem jogando bem demais também, temos também o Juscelet, o Juscelet, não sei se é um jogador que pontua bastante, ah, ele vem tendo boas notas, velho, vamos então pegar aqui o Juscelet, ah, tá, temos que ficar de olho nas cartoletas ali também, né, velho, não estou tão rico assim não, temos mais um, putz, eu acho que eu prefiro o Everton Ribeiro, eu prefiro o Everton Ribeiro do que o Juscelet, tá, Diego, Everton Ribeiro, Thiago Neves, vai faltar um aqui nesse meio, e ainda preciso comprar ali dois atacantes, tá, mas eu vou dar uma arriscada aqui, velho, de Casares, Casares joga muita bola, apontou muito bem aí na rodada 11, então vamos aqui de Casares, ah, tá, temos agora dois atacantes e temos ainda o nosso técnico, bom, atacante aqui eu vou com o Dudu, Dudu do Palmeiras, vai faltar um atacante e um técnico, ah, Luiz Sabiano não, Lucas Prato, Lucas Prato pode ser uma ótima, hein, velho, só que o problema é que agora eu vou ter que dar uma economizada aqui, ou vou ter que tirar um jogador caro, tá, vai faltar aqui um zagueiro técnico, zagueiro, deixa eu dar uma olhada, deixa eu abrir aqui de novo, o zagueiro, podemos colocar, caro, hein, mano, o Arboleda tá 10, velho, o Cartoleta tá bem caro, o São Paulo deve jogar com 3 zagueiros de novo, acho que não, né, o contra-tético é goianiense em casa, não rola, então vamos aqui, ó, temos Paulo André, Lucas Fonseca, Reginaldo, ó, o Reginaldo pode ser uma boa, hein, velho, o Reginaldo pode ser uma boa, Lucas Veríssimo, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar o técnico antes, o técnico eu quero ir com o Lucha, mano, pois é um bom jogo pro Lucha ganhar, Sport Chapecoense, vamos pegar aqui o Lucha, e temos 7 cartoletas para pegar agora um zagueiro, que é a primeira vez que eu fico fazendo contas para, para usar aqui as cartoletas, mano, eu posso ir Rafael Vaz, podemos ir Rafael Vaz, talvez com o Márcio, Douglas Grolli não, Emerson Silva também não, Lucas Veríssimo, é, mano, eu acho que o Reginaldo, o Reginaldo pode ser uma boa também, mano, eu vou de Reginaldo, então é isso, mano, esse é o nosso time, vamos aqui confirmar a escalação, a zaga, a zaga tá boa, velho, esse Reginaldo é um bom zagueiro, então temos aqui a promessa aqui, velho, a promessa da próxima temporada, que é o Douglas, temos aqui Reginaldo, Mina e também o Rodrigo Caio, aqui um meio de resposta, em Diego, temos Everton Ribeiro, temos o Cazares e temos o Thiago Neves, um ataque mais a respeito ainda com o Luan, Dudu e Lucas Prato, mano, é um bom time, espero, né, espero que o time vá bem, qualquer alteração, como eu disse, eu mostro lá no meu Instagram, beleza? Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, dê um like no favorito do vídeo, se você gostou e para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização e até mais!